Alô galera do canal Andréia Pedras Preciosa Gente, eu tô no mato Eu tava fazendo uma pesquisa de garimpo E tava na estrada E um inscrito do meu canal me mandando o link De uma live da Tamiris Lopes, que ela tá ao vivo agora E eu achando que é a danada Ele só apronta comigo, galera Ele só apronta comigo Eu achando que ela já tava de live aberta Cheguei a parar o carro aqui no meio da estrada Pra ver se pegava sinal Que ele mandou eu entrar lá Eu entrei Mas acontece que ela não tava de live Galera, é o seguinte, ó Tô no mato, vocês tão vendo aí, né? Vou até bater fora o alto aqui Pra vocês verem Olha lá Tô dirigindo e filmando pra vocês aí É o seguinte Eu tô fazendo umas pesquisas Em alguns garimpos aí da região É... perto de casa Tá? E... Se Deus quiser A gente vai tá voltando aí com o canal Voltando a fazer filmagem aí pra vocês Ó, tô literalmente no mato Agora tô voltando pra minha casa Infelizmente no local que eu fui fazer Que me convidaram pra ir Pra ver se tinha algum minério Eu não encontrei nada Eu não encontrei nada Mas... É... Tem outros locais Pra... Pra tá fazendo E com certeza Eu vou estar fazendo Alguns vídeos aí pra vocês É... Nesse lugar que eu fui Eu não filmei Porque o proprietário É... Não quis que filmasse Com medo de pessoas reconhecerem o local Tal... Que isso acontece muito Então galera É... Nem todos os lugares Eu vou estar podendo filmar pra vocês Eu filmo geralmente nos lugares Que eu posso garimpar Que eu posso filmar Então em muitos locais É... Não dá pra fazer Essa filmagem aí pra vocês Do canal André Pedras Preciosas Ok? Então agora Fiz a pesquisa o dia inteiro Infelizmente na região que eu fui É... Não encontrei absolutamente Nenhum vestígio Que possa achar algum tipo de minério Mas valeu A pesquisa valeu Tá feita É... O proprietário já tirou da cabeça Porque na cabeça dele Existia ouro ali naquele local Porque Ele achou alguns cristais E... Galera Deixa eu te falar Uma coisa pra vocês Aproveitando aqui esse vídeo É... Existem muitas regiões Que tem cristal Mas o cristal É uma forma indicativa André? É Mas não basta só o cristal Tem que ter a ferragem Tem que ter a caveirinha Tem que ter as formas indicativas que o local vai achar algo Não basta só um tipo de forma indicativa Tem que ser um conjunto de forma indicativa Pra que você possa estar encontrando algum minério Geralmente você vai encontrar o quartzo leitoso A ferragem preta É... A ferragem... Areia negra Pra... Pra encontrar o ouro Ok? Lá já tá a Três Maria Lá vocês já estão começando a ver umas luzinhas aí Lá já é a Três Maria Eu tô voltando Então gente Nem tudo Como diz o ditado Nem tudo O que reluz É luz Então Nem todos os locais Que acham Somente um tipo de forma Como no caso dele O local lá tem cristal É... Quer dizer que vai encontrar algo a mais Então É... Fica a dica aí pra vocês Do canal André Pedras Preciosas É... E lembrando Vou fazer vídeo Na medida do possível Porque nos locais Onde eu tô indo É... São propriedades particulares Pessoal É por isso que eu não estou gravando É... Fazendo aí O trabalho aí pra vocês Mas em breve Se Deus quiser A gente vai tá voltando aí com tudo Lembrando também Que eu ando fazendo live No canal André Pedras Preciosas Se você tiver uma dúvida Sobre uma pedra Sobre qualquer coisa Entra na live Pergunta Mas gente Quando vocês entram na live Deixa seu like positivo É... Muitas pessoas entram na live Querendo saber De uma pedra De outra Mas esquece de colaborar Com o canal Deixando o like Não pulando os anúncios Que é através dos anúncios Que a gente É... Ganha alguma coisinha Do Youtube Então galera É isso aí Eu vou continuar aqui Nessa estrada Vou parar o carro aqui Pra vocês verem Que lá Ó... Já... Aquelas luzinhas lá Que vocês estão vendo lá Já é Três Maria Ok? E aqui eu vou continuar Aqui na estrada E espero que vocês Tenham gostado desse vídeo A medida do possível Vou estar gravando aí Pra vocês E peço a colaboração De vocês Meu canal agora Gente Tem a opção De você ver o vídeo E raipar o vídeo O que que é raipar o vídeo? É uma monetização a mais Pro canal Então você pode fazer isso Em três vídeos A cada semana Você ajuda A pontuação dele Chegar no ranking Onde a gente Tá ganhando A gente pode ganhar Uma monetização Um pouquinho mais Ok? Então galera É isso aí Fica com Deus Uma boa noite A todos Que Deus abençoe vocês Foi cansativo hoje Não teve resultado Mas A graça ao bom Deus A oportunidade Não vai faltar Tá bom galera? Beijo no coração De todos vocês Fica com Deus E até a próxima Beijo